Hoje é dia de limpar, organizar, aqui eu já lavei tudo, esse é meu recanto da churrasqueira do fogão a lenha Já lavei ali ó, onde tá o lixo lá que parou, ali agora vou pegar o tamanguinha que tá lá na frente É isso aí, deixa tudo organizadinho, limpinho, espaço bom que eu tenho aqui Aqui galera, eu vou tomar que lavar pra vender, esse tamanguinha pra vender, essa geladeira e esse fogão Esse foi do inquilino meu que faleceu, eu comprei pra ajudar no velório, me transmitiu o corpo pra São Paulo Galera, o portão que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês ó Esse portão aqui pra prender os cachorros, que eu fiz um aqui Já tá do limpinho já também, falta só limpar aqui a frente agora Eu fiz outro portão aqui ó Aí fica esse portão aqui e aquele lá, esse espaço fica os cachorros, que são nove cachorros É isso aí, vamos começar a lavar, já tô com outra mangueira aqui, bora lá Bora lá Bora lá Vou botar uma cervejinha mesmo que tu acha A água aqui tá fraca hein Aquela mangueira de água tá melhor Mas vamos lá Vamos lá É trampo Ah isso aqui galera, é banco de paletes que eu fiz, é quando terminar ó Eu só coloquei os pares aqui ó Só pra gente ficar sentado aqui fora Contemplar a natureza Enquanto alguém ir lá pro quintal Né, aí outro Eu já estou aqui sozinho né Vou tomar uma cervejinha, certo? Mas vamos limpar, falta muito dele pra terminar É isso aí ó É isso aí ó Já esfreguei Esfregar mais ainda Aqui galera, que é o cocô do morcego Deixa eu ver se tá lá em cima ainda Ah tá lá em cima, vou mostrar pra vocês ó Quer ver ó Ele ali ó Deixa eu tirar meu álcool escuro que eu tô Dá pra enxergar ali Ali ó Olha lá, tá vendo? Faz parte aqui do som do rock É isso aí ó Deixa eu dormir lá, nós vamos limpando aqui Certo? É isso aí Falta um pouquinho Falta só esse pouquinho aí ó Depois tem que enxaguar, molhar o jardim ainda Coloquei umas bromelhas aqui ó Mas não nasce nada por enquanto não E aqui vocês já viram né Minha gruda que eu gosto demais da conta só É, deixa eu tirar essa coisa à frente É isso aí É isso aí Ah, tem minha cana também que eu tô apaixonado por essa cana É isso aí Vamos limpar? Eu vou ter que pegar a coco hein Ó O coco ele tá carregado Aqui também tá carregado A temoia Olha como tem Tem uma amarelinha aqui ó Ó Essa Eu vou comer É Não vou dar pra você não Não Olha como tá cheio ó Vai tudo verde É isso aí Bora terminar limpar Ouviu um som É isso aí Olha o quintal Grande pra caraca né É isso aí É isso aí ó Limpinho Galera vou mostrar pra você um negócio aqui ó Olha os dois chuveirão que eu tenho aqui ó Fala a verdade Aqui é pra quem chega da praia Eu tomo um banhão aqui De boa Degustar de uma boa cerveja E é o que eu vou fazer agora E curtir esse marasmo aqui ó Isso aí A vida é boa Tem melhor? Tem melhor Tem É isso aí ó Vou terminar limpar aqui agora Mais um pouquinho de De água A minha gruta É chique Não Fala a verdade É top né Mas se quiser um coco Nós espera aqui em cima Ai o morcego que eu tô dormindo ainda Tá lá ainda lá Tá bem escondidinho ali ó É isso aí Terminar a limpar aqui E aí finaliza aqui Certo E minha rua galera É essa aqui ó A camada Calmaria Ali vai pra Pra saída pra ir embora Ali é a rua sem saída Aqui dentro como que é Olha meu paraíso como é que é aqui É muito Chique 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 É isso aí É isso aí Aqui eu vou pegar uma Uma termoia Uma condensa né Minha manga palma Logo logo começa a dar também É isso aí galera Finalizando o trabalho É isso aí Curti agora tomar cervejinha Bebejinha e só Chega por hoje Chega por hoje